Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei com muito capricho, com muito carinho, especialmente para você mais uma questão que caiu no concurso de admissão para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, prova modelo D. E o tema abordado nessa videoaula vai ser probabilidade, inclusive um tema muito cobrado aí nos vestibulares, na prova do Enem, nos concursos públicos. A questão diz o seguinte, dois dados cúbicos não viciados, um azul e outro vermelho, são lançados. Os dois dados são numerados de 1 a 6. Qual a probabilidade da soma dos números que saírem nos dois dados dar 7, sabendo-se que no dado azul saiu um número par. Então, são dois dados, um dado azul e um dado vermelho. Como diz, sabendo-se que no dado azul saiu um número par, então, aqui só servem os números pares. Azul aqui só vai servir o 2, o 4 e o 6, que são os números pares. Isso quer dizer que o número de possibilidades é 3. No dado vermelho, pode ser qualquer número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 possibilidades. Agora, o universo de possibilidades, o total das possibilidades aí é 3 desse dado azul, combinados com 6 do dado vermelho, 18 possibilidades. Então, a soma ser 7 poderia ser 2 mais 5, poderia ser 4 mais 3 ou poderia ser 6 mais 1. Só tem essas possibilidades. Aqui dá 7, aqui dá 7, aqui dá 7, se somarmos. Então, são quantos? Esse número de somas dando 7 são 3. Então, a probabilidade da soma ser 7 é 3 num total de 18, porque o universo é 18. E quando a gente simplifica, simplifica. Dividindo aqui 3 por 3 dá 1 no numerador. Dividindo 18 por 3 dá 6 no denominador. Alternativa correta, letra C. Questãozinha bacana, rapidinha, para você que quer estudar um pouquinho, num tempinho pequeno. E se você tiver mais tempo, clique no canto superior direito e assista a correção da questão número 8, que está muito top. Para você que assistiu essa videoaula, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Graças ao seu retorno, ao seu joinha, ao seu comentário, a minha motivação aumenta cada vez mais. E eu estou fazendo de tudo para elaborar para você videoaulas que realmente possam lhe ajudar a aprender um pouco mais. Afinal, tudo aquilo que você aprende é muito útil. A gente nunca se arrepende de aprender alguma coisa. A gente só se arrepende de deixar de aprender. Não há nada melhor do que você fazer uma prova e no vestibular que você sonha e detonar, não é mesmo? Mas isso não acontece sem luta. E aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu te dou essa oportunidade de aprender as propriedades matemáticas de forma totalmente gratuita. Isso é muito bom a gente poder compartilhar conhecimento bom para você, bom para mim, bom para todos.